Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez no nosso programa Bitcoin e altcoins projeção Ficube. Me chamo Alan, hoje dia 6 de junho, uma quinta-feira. Vou colocar minha tela pra gente começar com a análise do Bitcoin. Bora lá pessoal, Bitcoin. Bitcoin não mudou muita coisa dos últimos dias pra hoje, tá? Ele segue testando novamente a região dos 71.500, 72.000, né? Região de topos anteriores, a gente já tem comentado que é um ponto de resistência, tá? Precisa romper, tá? E se por um acaso, né? Bitcoin volta pra baixo dos 67.000, que é justamente aquele ponto que a gente comentou, né? Quando ele rompeu, vocês voltarem ali nas transmissões, depois do dia 21 de maio, depois do dia 22 ali, qual que era a leitura? Bem, ele tinha dado essa esticada, né? E eu chamei a atenção que se ele voltasse pra testar os 67.000, ele teria que segurar. E a ideia é que ele dê mais outra pernada pra cima. Bem, essa pernada pra cima tem que ser pra romper esses topos pra continuar interessante pra quem tá comprado, né? E é até meio óbvio o que eu estou dizendo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Poxa, comprei aqui, não comprei lá de baixo. Comprei aqui. Tem que romper, tá, pessoal? Se não romper, tomar muito cuidado, principalmente pra quem aí compra altcoin, né? Tá posicionado em altcoin. Porque é o seguinte, se o Bitcoin perde essa região dos 67.000, por exemplo, faz algo parecido com isso, eu entendo que a ideia é voltar lá pros 61.000, 60.000. Este movimento de queda do Bitcoin provavelmente passa com que as altcoins aí, elas caem um pouco mais forte, tá? E aí você pode ter, né, aquele movimento contrário, né? De curto prazo, que vai gerar um certo desconforto aí nas suas operações. Então, assim, Bitcoin, minha leitura ainda é pra cima. Ele tá testando uma região importante de resistência. Eu teria cuidado com novas compras exatamente neste ponto, tá? Ainda estou acreditando que vai pra romper. Hoje ele tá ali meio amarrado, né? Ameaçou romper recentemente aí os topinhos anteriores, mas tá dando uma segurada hoje. Vamos acompanhar amanhã. Se amanhã ele já começa a deixar um quendo ali fechando abaixo da mínima de hoje, é algo que me preocupa um pouco mais, tá? Aí teria que ter fechamento, né? Se for só um paviozinho ali, não tem problema, né? O problema é quando ele começa a fechar abaixo, porque aí realmente ele já começa a demonstrar pra gente uma possibilidade, de voltar mais uma vez pro 67, que ainda vai ser uma região de suporte quando ele toca a primeira vez. Pode ser que ele só faça isso, ó. Ele perca aqui, volte pro 67, segura e tente mandar de novo pra cima, né? Pode ser que o Bitcoin esteja consolidando nesta faixa de cima do preço, né? Entre 67 e 72, tá? Então, assim, de qualquer forma, Bitcoin, pensando no movimento de mais longo prazo, né? Médio e longo prazo, um gráfico semanal, por exemplo. Eu entendo que ainda é pra cima e acredito no rompimento dessa faixa de 72, 74 mil e na continuação do movimento, pelo menos até os 80 mil dólares, que é o que a gente tem comentado. Pra que esta leitura continue ali válida, né? E que aconteça agora, o importante é que ele permaneça acima de 67. Se por um acaso o Bitcoin perder 67, o próximo suporte é 60 mil. 60 mil, ainda fico de olho pensando em compras. Eu só não pensaria mais em compras no Bitcoin se perdeu 60 mil, porque aí ele começa a desconfigurar a sua tendência de alta no semanal. Na minha opinião, ele já deixou um pivôzinho aqui no semanal, não é mais pra voltar pra baixo dessa região, tá? Por isso, 60 mil eu comentei, né? Mas a mínima mesmo foi em 56, 56,500, 57 mil, tá? É que os 60 mil ali foi aquela região que ele ficou segurando, né? Esse candle aqui, ele deu um susto, mas depois voltou tudo. Se não me engano, esse candle, se eu não estiver enganado, foi quando teve, né? Todo aquele estresse ali no mercado, no mercado ali do mundo inteiro, né? Quando teve lá o ataque de Irã pra Israel, ficou aquela tensão toda e acabou refletindo um pouco ali no gráfico também do Bitcoin, que deu essa puxada pra baixo. Então, assim, o importante é que ele não perca aqui esta região. Por quê? Se ele perder essa região aqui, né? Ele já começa a deixar um fundo mais baixo que o anterior no semanal, e aí eu começo a ver um repique pra quem sabe depois da continuidade na queda. ele reverte a tendência de alto do gráfico semanal, tá? No momento, eu estou acreditando na continuação da tendência, por isso eu acredito que ele faça isso. Pelo menos buscando ali próximo dos 80 mil, que seria um próximo alvo, né? A gente já até deseou projeções ali anteriormente, ele tá dando ali uma projeção próxima de 80 mil, vamos ver se ele busca lá, tá? Gráfico diário, então eu já comentei, 67 mil o primeiro ponto, só que ele já tá numa resistência. Pra quem vai entrar na compra agora, é uma região meio chata, né? Eu esperaria ele voltar pro 67, se ele não voltar, rompe aí a região dos 74, 75. Faz um movimento de pullback também, é uma outra oportunidade na compra, e aí vamos ver se ele busca lá os 80 mil, tá? De qualquer forma, ainda vejo o Bitcoin pra cima, só fico alerta, né? Da região de topos anteriores. Gráfico de etéreo, etéreo também, né? A gente tem chamado atenção acima dos 3,7 mil, ele precisa permanecer acima desse ponto pra continuar interessante no momento, tá? Se perder essa região aqui, ainda continua interessante pra compra, mas aí eu fico de olho lá nos 3,300, a 2,850, né? Que são pontos também que eu considero como suporte. O que não pode acontecer, e o que mudaria ali a minha visão de compra pra etéreo, é se ele perder as mínimas lá nos 2,800, tá? Perdeu as mínimas ali, essa faixinha verde, aí eu já começo a ver etéreo ali desconfigurando também o gráfico semanal. No momento ainda vejo que é pra cima, minha leitura pra etéreo é de que ele venha testar num prazo menor, né? A região de topo aqui nos 4,090, e num prazo ali, médio prazo, pra algumas semanas aí, testar a região de topo histórico lá, perto da região dos 4,800, 4,900 dólares, tá? Então, na minha opinião, o etéreo também é pra cima, já tá um pouco masticado, a gente tá chamando atenção de compra de etéreo desde que ele estava aqui nos 2,800, 2,850, né? Ele acabou segurando, a ideia é que ele segurasse por aqui pra testar esta região, mas ele acabou rompendo, então quem conseguiu comprar lá embaixo, tá bem posicionado. Pra quem não comprou lá embaixo, aqui ainda vejo compras, né? Importante que ele permaneça acima desses 3,450, acima desse pavio que ele deixou ali no dia 23 de maio, e se ele conseguir segurar nesta região, opa, se ele conseguir segurar nesta região, ainda vejo mais uma pernada aqui até os 4,090 e rompido 4,090 a região dos 4,800, 4,900, tá ok? Então, ainda vejo etéreo como um bom candidato, sim, de compra, tá? Só mais uma observação, tá, pessoal? Se por acaso etéreo perdeu os 3,450, vamos lá, comprei aqui, perdeu os 3,450, eu estoparia, né? Porque eu não sei onde ele vai parar. Mas, de qualquer forma, estopando, eu ainda procuraria a compra por aqui, né? Na região dos 3,300, 3,250. Ainda vejo como ponto de suporte, pode ser que ele faça isso. Chega aqui nessa região que nós marcamos em verde, forma um pivôzinho aqui, depois venha pra romper e dar continuidade ali, tentando buscar os alvos que nós estamos comentando aí agora, tá? De qualquer forma, etéreo ainda pra cima, gosto da compra, pra quem tá comprado lá de baixo, tá bem posicionado, pra quem tá comprado aqui em cima, não acho errado, mas tá comprado ali com um pouco mais de risco, né? Porque tá comprando depois que já esticou, o ideal é que já estivesse na compra lá da região do suporte. Vamos ver se ele vai dar continuidade. Se romper também, né? Olha o semanal de etéreo como tá bonito, tá? O semanal de etéreo, ele deu uma esticada pra cima, corrigiu, tá tentando dar mais outra pernada. Estou acreditando que etéreo faça isso. Por isso que eu tenho alvos lá nos topos históricos, tá? Dá uma olhada no gráfico do S&P 500. Pegar aqui o Trading View. S&P 500, S&P 500 fez topo histórico ontem, hoje também, né? Hoje ele renovou topo, mas deu uma segurada ali. Vamos lá, S&P 500 ainda vejo que é pra cima, tá? Eu só entendo que ele desconfigura se perder agora o S&P 200, tá? Começa a ficar meio esquisita a movimentação. Mas, de qualquer forma, S&P 500 formou um pivôzinho pra continuar subindo. É o melhor ponto de compra? Eu não acho, tá? Eu acho que aqui você já começa a ter um pouco mais de risco, tá um pouco esticado. Mas, de qualquer forma, eu não vejo vendas, tá? Se fosse tentar alguma coisa, eu tentaria a compra no S&P 500. Talvez não aqui, né? Esperar ele dar uma esticada um pouco mais ali pra cima. E quando ele fizer uma correção, procurar uma nova entrada, acreditando na continuação do movimento de alta, tá? Se, por acaso, S&P 500 não conseguir dar continuidade na movimentação de alta, voltando pra testar 5.190, voltando pra testar esse pavio aqui, esse pivô que ele deixou no diário, ainda vejo como ponto pra se pensar nas compras ali. Eu só não ficaria na compra se ele perdesse essa região, porque aí ele já começa a deixar, começa a perder, né? Um fundinho anterior pelo gráfico diário. E aí isso pode indicar pra gente mais pra frente um movimento aí de reversão. Quem sabe ali o S&P 500 tentando voltar lá pros 4.900, né? 950, mas somente se ele perder aqui os 5.200, tá? Como ele não perdeu, ainda tá pra cima, vou continuar acreditando na compra. DXY, índice do dólar. Bem, o DXY já tá há alguns dias aqui testando essa faixinha verde nos 103.900, 104, né? Eu tenho uma expectativa que o DXY venha perder essa região pra buscar aqui os 103.200 a 102.500, tá? Vamos ver se ele perde ali. O que não pode acontecer com o DXY, o que não pode acontecer que eu digo é que pode ser que atrapalhe, né? O mercado de criptativas, né? Um dólar mais forte seria esse DXY acima dos 105.200, tá? Se ele passar pra cima desses topinhos que ele deixou aqui recentemente, já começa a ficar estranho, né? Porque aí o dólar volta a apontar lá pra região dos 106.400, quem sabe até mesmo indo buscar a região dos 107, tá? Então, ainda vejo um DXY pra baixo, só que ele já está estacionado aqui na faixa dos 103.900, 104. Alguns dias, né? Ele já testou aqui em 16 de maio, fez um repique, até ameaçou ali dar uma puxada pra cima, mas falhou, voltou recentemente pra cá e já está alguns dias aqui travadinho, tá? Vamos ver se ele perde. Se perder, aí a ideia é o DXY continuar na queda, o que, na minha opinião, ajuda, né? Até o mercado de criptoativos ali, pelo menos não atrapalha a sua movimentação de alta, tá? Certo que nem sempre essa correlação acontece, mas, normalmente, quando a gente vê um dólar mais fraco, a gente consegue ver o mercado de cripto ali andando um pouco mais pra cima, tá? Como eu disse, nem sempre a correlação vai acontecer, mas é algo que eu sempre fico atento ali, que quando o dólar está estressado, normalmente, a gente tem um mercado cripto ali com mais dificuldade na sua movimentação de alta, tá ok? Então, vamos acompanhar. Se tiver qualquer novidade, a gente coloca no aplicativo Ficube, inclusive, hoje, para quem tem assinatura do aplicativo Ficube, hoje nós encerramos uma operação que nós havíamos lançado. Deixa eu só pegar aqui, pessoal. Cadê, cadê, cadê? aqui em GNS, tá? A gente lançou uma recomendação no dia 20 de maio, certo? Encerramos hoje, tá? No terceiro alvo, né? Foi 31% de retorno, tá? 31.6, né? E foi até engraçado, porque ela deu uma bela de uma esticada na hora. Ele chegou no segundo alvo aqui nos 3,85, né? Tava dando quase 18%, e aí eu tava preenchendo aqui a ferramenta, né? Colocando o nosso stop no gain, né? Colocando o nosso stop no alvo 1 ali nos 3,60. Só que em um minuto depois ele já chegou no alvo 3 e acabou encerrando a operação, porque aí seria o último alvo que a gente colocou ali. Quando chega no terceiro alvo, a gente encerra a operação automaticamente, até pra manter ali o lucro da operação, né? Pode ser muitas vezes que ele volte. Deixa eu até ver como ficou o GNS. A gente saiu nos 4,30. Deixa eu ver como que ficou aqui a GNS no dia de hoje e depois do encerramento. Vamos ver se ele deu continuidade ou se ele corrigiu. Olha lá. Corrigiu. Olha aqui, ó. Olha isso. Por isso que é importante, né? Deixar o seu alvo lá no gráfico. A gente colocou 4,30 saída. Ele deixou máxima. Deixa eu tentar ver aqui. Acho que ele passou, né? Ele foi nos 305, 305. É, 305 mais ou menos. Passou um pouquinho ali e depois devolveu tudo, pessoal. Olha essa volta aqui que ela fez, né? Então, olha o paviozão que está deixando, tá? Então, encerrou a operação e depois mandou para baixo, ok? Dá uma olhada aqui também, né? Eu tenho mostrado para vocês também a nossa carteira de cripto. Deixa eu só pegar aqui ela. Só tirar ali, né? Para não mostrar as recomendações ativas. Mas vamos lá. Pegar aqui a carteira. A carteira de cripto também andando bem, né? Está com retorno de 62% agora contra 50, 50% e meio do Bitcoin, tá? E vamos ver se o Bitcoin rompe, né? Se o Bitcoin romper, os ativos que estão na carteira aí tendem a performar bem, né? E aí a gente pode até aumentar essa distância aí com o próprio Bitcoin, né? Então, vamos acompanhar. Se tiver qualquer novidade também, ah, tem um ativo ali que está mais interessante. A gente pode fazer uma substituição tirando ativos que não estão andando tanto, né? Que estão mais parados. E colocando outros em melhor região de preço, né? E aí a gente tenta performar, né? Ter um retorno mais interessante em outro ativo que esteja numa região de preço ali que chama mais atenção, tá? Então, carteira andando bem. 62,3% contra 50,5% ali do Bitcoin. E vamos ver se vai dar continuidade. Se também o negócio começar a ficar esquisito, a gente encerra aí as operações e aguarda um novo ponto, né? De entradas de compra na carteira. E até mesmo se o mercado inverter mais para frente, tem a possibilidade até de colocar vendas aí na carteira, tá? A gente não tem vendas no momento porque a tendência ainda permanece de alto. Então, vamos acompanhando aí o que ele faz durante os dias, tá? Então, é isso, pessoal. Vou encerrando por aqui. Desejo aí para todos uma excelente noite, bom descanso. Por favor, não esqueça de deixar o like e, se possível, também compartilhe aí o link da transmissão. E amanhã estamos de volta aí para ver o que o mercado fez a partir das 18 horas, tá? Um abraço. Até amanhã. Tchau, tchau.